Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo é sobre os meus materiais escolares. Eu acabei de chegar e tá tudo na sacola, tá? E eu vou começar pelas coisas de estojo, tá? Eu comprei... Deixa eu achar aqui, peraí. Tá que eu achei. Eu comprei esse ano esse estojo. Tá tudo indo lacradinho, fechadinho, vou abrir com vocês, tá? Esse estojo aqui, ó, que eu achei ele muito lindo. É assim. Esse aqui, ó. Tem um bom espaço. E o ano passado, próximo do final do ano já, eu comprei esse daqui, ó. Tá? Esse vermelhinho com esses brilhinhos. Por que eu comprei esse? Por causa que meu outro estojo ele tinha estourado. E aí eu comprei esse daqui. Então como vai funcionar? Esse daqui vai ser pra artes, pra eu colocar meus lápis de cores. E se couber as minhas canetinhas. E esse daqui vai ser pras minhas canetas, lápis, borracha, pontador. Tá bom? Então eu vou levar dois estúdios. Esse daqui só pra dia de artes, esse daqui pra todos os dias, tá? Bom, eu comprei pra colocar no estojo. Eu comprei. Ele pediu uma lista de material. Lápis de 24 cores, da Faber-Castell. E o bom dele, que ele veio mais quatro cores, desse daqui que tem duas pontas, ó. Então veio 28 cores, tá? E ele foi barato, tá? Aqui estão todas as cores dele. E eu dei os apps da Faber-Castell, que eles duram o ano inteiro. Eu comprei também. Aqui. Aqui está todas. Aqui está todas as cores. Eu comprei esse branquinho aqui, de canetão. Por causa que eu tenho o meu do ano passado. Então se esse aqui acabar, tenho o do ano passado que também já tem bastante, tá? Aquele tipo caneta. Eu ia comprar um de fita. Só que o de fita estava um real mais caro. E ia acabar muito mais rápido do que esse. Só por causa que ele era um ursinho. Então eu resolvi pegar esse daqui mesmo. Peguei de cola bastão. Cadê? Cola bastão eu não achei a normal da Prit, tá? Então eu tive que pegar esse daqui da 3 mesmo. Da Marie. Porque só tinha de personagem. Então eu peguei esse da Marie mesmo. A apontadora, eu peguei esse daqui, ó. Ele é da Molinha, ó. E ele é da... Da Minnie. Olha que lindo. Ele é de ferro. Deixa eu tomar uma folhada aqui para as coisas não caírem, né? Comprei duas borrachas da Mercur. Mercur, Mercur. Ela é rosa. Transparente. As duas são iguais. Comprei também cinco lápis. Achei esses lápis super fofos. Ele é da Beak Evolution. Todos coloridinhos assim. Pegou um de cada cor. Para mim não ia juar. De caneta tinha pedido duas verdes, duas vermelhas, duas luzuzes e duas pretas. Só que como eu não uso caneta verde, eu peguei já assim, ó. Eu peguei da Peppermake essas coloridas. Cadê? Peppermake eu peguei uma roxa, uma azul, uma rosa e uma verde. Que é daquela quilométrica, né? E peguei essa daqui, deixa eu ver a marca. Da Compactor. Eu peguei duas pretas e duas azuis. E peguei um canetão permanente que eles sempre pedem para a aula de artes. Deixa eu ver a marca. É da CIS. Para estojo é só isso, tá? Eu acho. É. Para estojo eu vou deixar mais no estojo só isso, tá? Tenho também. Eu nem abri essas canetinhas aí. Não abri nada ainda, tá? Essa eu comprei essas 15 canetinhas da... 15... 12 canetinhas da Acrilex, tá? Que eles não falavam a marca que tinha que ser. Então eu peguei essa daqui da Acrilex mesmo. Olha que linda. Linda, linda. Linda, linda, linda. Se não caber dentro do estojo desse aqui, eu vou deixar ela aqui mesmo. Porque essa caixinha também é bonitinha. Comprei uma régua de 30 centímetros. Comprei também. Esse negócio de colocar nome, né? Se eu precisar. Comprei esse compasso. Por causa que minha mãe falou assim, pega o melhor que você achar. E aí eu queria um barato e também o que eu pensei assim, ah, eu acho que vai durar. Eu peguei esse da Maped, tá? Ele é cinza com rosa, tá? Ele é bem grosso. E já vem nessa caixinha aqui pra guardar. Comprei esse transferidor de 180. E eu tenho dois esquadros, que a escola sempre pede dois esquadros. Um desse que é grandão e outro pequenininho. Aqui tá até escrito Larissa e oitavo ano. Por causa que foi do ano passado. Então, já que eu guardei os dois, que eu nem usei. Não sei porque a escola pediu, porque eu não vou usar. Eu sei que eu não vou usar isso. Mas se eu precisar usar esse ano, eu já tenho. Eu vou deixar guardar daqui em casa. Eu não vou levar pra escola. Porque eu acho que vai ser só mais peso pra mochila. Tem esse aqui maiorzinho. E tem o menor, que tá aqui embaixo da minha cama, tá? Só pego esse aqui pra mostrar pra vocês. E de marca texto, eu comprei esse daqui da Raij Lighter. Alguma coisa assim. O ano passado, no final do ano, eu nunca usei ele. Tá sujinho assim, por causa que eu deixava ele dentro desse estojo. Eu já lavei esse estojo tudo. Mas eu deixava ele aqui dentro. Eu comprei dois dias antes de acabar a aula. Então, olha a minha inteligência. Mas já comprei pensando pra isso mesmo. Pra esse ano, tá? É um rosa e um amarelo. Foi R$5,00 os dois. Por isso que eu comprei. Então, pra estojo, é só isso, tá? Eu vou mostrar os cadernos por último, tá? Pra vocês não enjoarem. Pra vocês ficarem segurados. Eu comprei essa pasta aqui. Ela fica por R$90,00. Deixa eu ver. Ela é da Acepe. Acho que é assim que se fala. ACP. Acepe. Acho que é assim. Deixa eu ver pra vocês verem. Olha, ela abre fácil. Eu sempre quero uma pasta dessa. Por causa que eu acho muito mais fácil pra vocês se organizar, sabe? E eu vi nos vídeos de materiais colares. Que vocês estavam comprando bastante. Ou dessa. Ou daquelas de saquinho. Só que a vez de saquinho, pra essa, tava quase o mesmo preço. Eu tava 9, essa tava 14. Então, eu acho que essa daqui é muito melhor. Tem que esse negocinho pra aqui, pra colocar, tá? É a nox colorida, tá? E ela é essa com as divisórias. Ai, que felicidade. Tá bom? Vai ser uma de cada matéria. Deixa eu colocar aqui, né? Pra mim não perder. Caso que a Larissa perde tudo. Tá bom? Aqui está. Ai, que amor. Gente, eu tô muito feliz. Caso que isso é uma data muito importante pra mim, tá? Com a minha matéria escolar. Minha escola, eles pedem esse caderno de artes da Canção. Por que eles perdem da Canção? Por causa que a folha, ela é mais durinha. Ela não é uma folha de sulfite. Então, eles pedem essa folha mais gracinha aqui, que fala que não marca a folha de baixa. E o ano passado, eu não sabia, por causa que os caras não eram na escola. Então, eu tinha comprado o caderno normal. Eu tive que pegar uma capa de caderno pra colocar aí embaixo. Pra não marcar a folha, pra ficar mais bonitinho. Ele é da Canção. Tá esquecendo meu primeiro Canção. Então, folha de sulfite, mas aqui não é pra escola, é pra deixar aqui na casa mesmo. E eu comprei a Super Bonder da minha mãe. Eu não comprei a agenda, por causa que eu acho que a agenda é uma perca de tempo. Por causa que, sabe, você coloca no dia a dia, sabe? Eu comprei essa daqui da Capricho. Que tem esse CH muito lindo. Ela foi R$6,50. E ela é um mini caderninho, ó. Tem até as figurinhas. Olha assim atrás. E olha a folha dela, meninas. Que linda. Por que eu comprei assim e não comprei a agenda? Por causa que, assim, eu não preciso, tipo, ficar colocando por dia. Eu posso colocar por folha, entendeu? Eu posso colocar na folha. Não tá na folha. Tudo bonitinho. Linda. E acabou. Agora a gente vai nos para os cadernos. Se você pode estar vendo, já é um mini. Eu tava louca por um caderno do Bob Esponja. Só que eu não achei o caderno do Bob Esponja, tá, meninas. Eu achei tudo do Bob Esponja, menos o caderno do Bob Esponja. Eu ia comprar o estojo do Bob Esponja, só que ele tava R$59,90. E tava muito caro, então eu achei, não, melhor não. E a bolsa do Bob Esponja não ia usar. Uma bolsa do Bob Esponja, né, de carrinho. Esse vai ser o caderno de português ou de matemática, porque eu comprei. Dois cadernos de uma matéria e um caderno de dez matérias. Por causa que um vai ser um de uma matéria para português, um de uma matéria para matemática e um de dez matérias para o resto das matérias. Mas eu tô falando muito rápido, tá? O meu voto favorito, cupcakes. Também sou louca pelas minhas, mas sou muito mais pelo Bob Esponja. Aí, assim. Figurinhas. E essa é a folha. Nem eu tinha visto ainda a folha dele. E eu aqui atrás. Lindo. Aí eu comprei um da Capricho. Esse aqui é da Capricho, ó. Acho que até a Bia comprou um igual, não lembro. New York, tá escrito várias coisinhas bonitinhas. Apaixonei, tá? É bem parecido com esse daqui. Até atrás. Ui! Até atrás é igualzinho, ó. Que coisa molequeza que tem isso daqui. A folha também é igual. Ele é assim. Ui! Eu sou muito atrapalhada com as coisas. Aí, essas são as figurinhas. E essa é a folha aqui, né? Pra colocar as coisas em matérias. E olha essa folha, meninas. Essa folha é perfeita. Olha que linda! E o meu último caderno, esse aqui também é de uma matéria. O meu último caderno, que é esse aqui de 10 matérias. Eu achei ele lindo, que ele é da Trevida. Da revista Trevida. Aqui. Aqui atrás. É daqui... Ah, esqueci de falar as marcas, né? Os da Capricho são da Tilibra. O do... O meu vato favorito é da Forone. E o da Trevida, da Credeal. Credeal. Ó. As figurinhas dele não é muito bonitinha, mas... A capa dele, que importa, é linda. Atrás ele é assim, ó. Pra você pegar da revista, né? Esse daqui é pra colocar as folhinhas, né? E essa é a folha. Ele é todo rosinha. Olha que lindo. Lindo, né? Bom, meninas. A mochila eu ainda não comprei. Só que a mochila tá um pouquinho cara. Então eu vou deixar pra comprar depois que eu comecei as aulas. Porque eu ainda tenho material didático. E eu vou usar a minha... Eu não sei que mochila eu ainda vou usar. Só que eu tenho umas 5 mochilas aqui em casa. Então dá pra mim segurar por um mês, uma semana, duas semanas. Até eu comprar a minha. Mas o modelo que eu quero é aquele modelo tribal, sabe? Que tem dois bolsinhos na frente. Um de cada lado. E tem tipo um negocinho pra fechar em cima. Sabe? Toda coloridinha. Quando eu comprar, no vídeo que eu tiver feito, eu coloco a folha da bolsa. Ou eu mostro, tá? Pra vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Curtem. Comentem e compartilhem. Tchau.